Olá meus queridos, estamos aqui em Caldas Nova, em Goiás, olha aí, lugar bonito, lugar lindo, muitas paisagens, olha aí que lugar lindo para vocês verem. Bom dia para todos vocês, faz parte do canal Aliança com Deus, Deus na frente amado, nós vencemos, né? Com Cristo no barco, nós vencemos as lutas, os problemas, as dificuldades, estamos juntos nesta manhã para desejar a todos uma semana abençoada, que as promessas de Deus continuam na tua vida.